O carro invadiu um bar em Santa Rita. O acidente aconteceu por volta do meio-dia de ontem, domingo. O registro foi feito por uma câmera de segurança. Acompanha. Olha, eita, rapaz, como vocês estão vendo aí, ó. Imagina aí, você tomando uma cervejinha, tal, ela vai botar o copo na boca, na hora que você tomou, ela para de cana. Epa, menino, o carro vem, derrubou parte das estruturas e arrasta as mesas e as cadeiras. Não há feridos nesse acidente, apenas os prejuízos materiais. Graças a Deus. Imagina aí, você tomando uma cervejinha ou dançando só no coladinho, coladinho. Você, de repente, dançando no coladinho aí, de repente, pá, vem o carro. Tem que ter cuidado, cuidado, motorista. Graças a Deus, rapaz. Olha, de repente o carro invadiu aí. Cuidado, rapaz, tem que ter cuidado. Seis e cinquenta e cinco agora. Chegou...